MINECRAFT MAIS OS ANIMES JOGAM BASQUETE E HOJE NÃO DA SINTA Maluco, a gente tá aqui com muita gente, muita gente mesmo Pra jogar o basquete de animes, ó Hoje eu tô aqui com o Tessy, vem aí, Tessy Oi Eu tô aqui com o Wes, mano Oi Hoje eu tô aqui com o Miguel Opa, e aí? Tamo aqui com o Brian Mano, pro player de basquete Tamo aqui com o K dos memes Sou pro player de vôlei, não de basquete E tamo aqui com o Luizão Opa Mano, é muita gente pra jogar um basquetezinho E velho Só que tem um porém, galera Cada um vai ser Vai ter um poder de anime No caso, um poder de Naruto E mano Eu acabei esquecendo o botão aqui, mano Mas é o seguinte, galera Cada um de vocês vai poder tirar um poder de Naruto E usar no basquete de animes E cara, vocês tão prontos? Nossa, vai ser doido Eu tô pronto Mano, eu vou fazer o seguinte então Vou pedir pro Wes tirar o primeiro poder Vai lá, Wes Azar Azar Sai daí 3, 2, 1 E Ai 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 Que grande azar Parece uma cebola roxa Parece uma cebola roxa Parece uma cebola mesmo Vai lá, Brian Tira você Vai, Brian É eu? É Lebron James me dá seu poder Lebron James Ai Pariu Nossa Nossa Que isso Mano Finalmente não peguei o mesmo Eu vou tirar antes que eu tire um negócio ruim, velho Calma aí Uhhh Suzano on do Itachi, mano Caraca, mano Moleque, vai lá, Khan Embora o cebola Que bom, galera Isso aí, vambora Ó, ó Que da hora Vai lá, tecido 3, 2, 1 E play Chucar com o modo Hahahaha Ativa aí Ativa aí Ele é sempre azarado, né, mano Olha o sorrisinho dele Olha ele Mano Eu vou tirar agora, hein Falta o Biel Beleza, vai lá, Biel Azar Azar NOOOOO Jaringã, moleque Ele boa Ah não O cara pode voar, velho Mano, falta missão Cara Falta eu Karma, moleque Você tá doido, mano Ô, que da hora Essa batalha Olha isso, cara Olha isso Muita gente da hora Agora aqui, velho Moleque, então, ó A única coisa que eu peço Para a galera É que se inscrevam no canal Deixem o joinha Porque, mano, todos os meus amigos Estão aqui Para fazer aquela batalha lendária De basquete, mano Para começar o basquete Eu só vou explicar uma coisa, galera É simples Acertou a bola na sexta Fez ponto Tá pontuado É isso, mano E tem time azul e vermelho, ó Pronto, galera Tá todo mundo aqui, ó Time azul Quem é do meu time aqui? Luizão Meu, mano, tô no azul Ô, o Brian entrou no nosso time Que sorte Vai pra lá, Wes Vem cá, Wes Vem cá, Wes Vem cá, mano Você é do meu time Vem cá, Wes Tá fazendo o que no time? Vem cá, Wes Eu? Tá cheirando cebola, mano É, mano E ali do outro time Temos ali, ó O time É, mano É, mano Então, beleza Vamos começar Porque a bola de basquete Está com o pai Então, vamos começar essa batalha aqui Toma Toma Aqui, ó Ponto pro vermelho Boa Tô preso aqui, mano Tô preso aqui, mano A bola saiu no meio ali Pra quem pegou O Brian pegou O Brian pegou Vai, Brian Errou, errou, errou Mentira Mentira Eu tô preso A bola tá com quem? Não sei Tá com quem, mano? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Luizão Ele escondeu a bola Galera Galera, alguém percebeu que o Luizão falou gol quando fez a cesta? Peguei a bola Meu Deus Como faz pra roubar a bola? Como faz pra roubar a bola? Você tem que pegar e fazer eu errar Vou lançar, vou lançar Lancei Errei Droga A bola caiu Olha o Kahn Olha o Kahn O Kahn O Kahn errou O Kahn errou Ele errou Vai, Lizão Vai, Lizão Vai, Lizão Vai, Lizão Vai, Lizão Ah, não Não Vai Moleque, o S caiu, então vai ficar igual agora os times, viu, galera Vai, vai Ah, eu peguei O Brian pegou a bola O Brian pegou a bola O Brian, faz o MAG 3, o Brian, faz o MAG 3 De 3? De 3? Pera aí, pera aí Faz o MAG 3, Brian, vai lá Não O Bion pegou O Bion pegou Peguei não Oh, oh, tô indo Ai, oh, oh Eu desci, eu desci Vai, ele, ele Vai, Lizão Vai, Lizão Vai, Lizão Vai, Lizão Nossa, velho Boa, Kahn Boa, Kahn Cadê a bola? Cadê a bola? Eu não sei, velho Ah, não, vou encerrar Ai, mano, cadê essa bola, velho? Quem tá com a bola? É o Biel? Quem tá escondendo a bola, hein? Quem tá escondendo a bola aí, mano? Não tá comigo, não É o Kahn É o Kahn, não É o Kahn Vem Kahn, vem Kahn Aqui, ó, não tá não É o Kahn, mano, tô espadada, Kahn Não tá, não tá comigo, não Mano, com o Fint da bola de basquete Será que ela tá em algum lugar? Ai, ele Cadê? Nossa Não sei, você veio entrar aqui, achei que era tu Mano, não sou eu não Mas acho que a gente vai ter que fazer um reset nesse game aqui, velho Isso não vai rolar Mas caramba, mano, alguém pegou a bola e levou embora, mano Isolou a bola Quem foi que isolou a bola agora? Mas vamos lá, vamos arrumar esse negócio Moleque, já tá a bola com o Kahn ali Que isso, mano, calma Vem, vem, eu vou te dar mó tapão, rapaz Faz de três aí, vai, Kahn Errou Peguei Tá com o pai Opa, o pai boa O pai boa O pai boa Tem um aqui no cantinho, bote Toma, Brian Toma, Brian Toma, Brian Não, não, não Eu não peguei Oh, peguei Tá com o DC, meu Tá com o DC, meu Tá com o DC, meu Que enterrada Errou, errou Ele errou, ele errou Pega, Lisão Eu tô preso Vai, Lisão Rebenta, Lisão Rebenta, Rebenta Fora Ele é boa Peguei a bola Tá comigo, tá comigo Relaxa Droga, mano Não, não, não Calma aí Errei Errei Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Eu consigo voar Eu consigo voar Eu consigo voar Eu consigo voar Peguei Droga Não Peguei Peguei de novo Volta, volta Vai, 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 vai Nossa boa Nossa, errei muito, velho Quem pegou, quem pegou Tá comigo, tá comigo Ué Como que tá acontecendo Peguei Peguei, moleque Estou preso Moleque Vambora O pai O pai voa O pai voa O pai voa Os caras estão tudo preso, velho Ae Ae Não Eu tô comigo, tô comigo Ah não, mano, como que isso pode ser verdade Como é que o cara pegou isso, velho Errou Cara, esse jogo tá difícil, mano Quem tá com a bolinha Quem tá com a bolinha Cara Não sei Mano, acho que a bolinha foi pra fora Deixa eu pegar uma reserva aqui, ó Calma aí Bola, reserva Beleza Ae, pronto Tá de volta a campo Moleque Bial, 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 bial Bial, manda, manda, bial Aqui, ó Não, eu já vou tacar já Boa, boa Quem pegou a bola Quem pegou a bola Peguei, peguei Mano, vou até reativar esse modo Vai, vai Defende, defende Moleque Segura Que agora é Michael Jordan, parceiro Moleque Mano Que bagulho engraçado Porque a gente tá fazendo ponto No negócio vermelho Tá com a traseira pra nós, velho Mais um Ninguém viu Ninguém viu Nem eu vi isso Ninguém viu nada, mano Eu nem tava esperando isso Peguei Moleque, agora Toma Vai errar Vai errar Quem pegou Cara, eu acho que errei Eu acho que errei Quem pegou Quem pegou Quem pegou Meu Deus Mano, o Wes pegou a bola Ele voltou pro primeiro Vai lá, Wes Passa a bola, Wes Passa a bola Passa a bola Se a bola te conhece vai ser muito engraçado Mas bom, vamos pegar uma bola reserva Peguei, peguei E vambora, moleque Vambora Vai Vambora Agora que a bola está de volta a campo Eu vou lançar pro outro lado lá e comece de novo O Wes pegou a bola Peguei, peguei Peguei, peguei Não, peguei não Tá com o Luizão Não, não, não Vai Porra Moleque, tá 6x0 Tá virando baile isso aqui, hein Vocês sabem que eu tava no coração de vocês o tempo todo, né Você tinha sumido, hein Eu não sei como pra não ter foi, não Vai lá, Brian Me pede, Brian Três Vai, Brian Vai, Brian Ai, errou Quem pegou Quem pegou Vai Tassim Vai Tassim Vai... Vai Cadê a bola Cadê a bola Vai Tassim Tassim Tá com todo o que é que tá bom tá com praia 7 a 0 e lavada calma aí mano cara é boa tá com praia de novo mentira meu deus velho é pro player pelo amor de deus cara virou a pro já mano tô preso aqui velho tá com pai tá com pai tá com pai mais um é igual tem mais uma de 10 em ela tá até piscando nove tá piscando ali ó de três vai braão não foi quem pegou não tá comigo não tá comigo me agora eu faço time agora é uma nossa quem pegou Vão pra ele, vão pra ele Mano, que batalha Que batalha engraçada Mano, só que eu acho, mano, que dá pra gente fazer Mais um, só que agora, galera Pensei em uma forma melhor, pra ficar mais justo Vamos só, só de olho, tá ligado? Só vai ter olho na batalha, não vai ter Barion, não vai ter Rinexar em Gunform É, só Genkai, só olhinho, moleque Então eu vou separar tudo aqui e vamos Pro segunda batalha, vai ser time diferente, hein Vai ser da hora, vambora Bom, galera, estamos aqui pro segundo round Que dessa vez temos até pessoas novas pros times É que, bom, o Ez é o único que a gente não sabe Se vai conseguir voltar, então chamamos o King Garcia Pra participar do vídeo, ei, Garcia Ai, que susto, cara Ô, Manu, por que você tá sem skin, véi? Cara, eu não sei, véi, eu tô Eu tô me sentindo nu aqui, véi Beleza, então, mas Garcia, pro Garcia Que ainda não sabe, isso aqui é basquete de animes Então, ó, mano, cada um vai tirar um poder De Naruto aqui e vai poder utilizar Esses poderes em um jogo Só que, galera, eu disse que ia ser só o olho Mas, mano, eu adicionei duas coisinhas diferentes de olho Pra ficar legal E, Garcia, como você voltou agora Você vai ser o primeiro a tirar o poder novo Vai lá Meu, derru, pegar um bom, hein Mano, anjo de papel da Conan Ativa Esse é bonito, né, mano? Esse é bonito, né, mano? Vai lá, vai lá, vai lá Qual? Ah, não Biakugan Eu vou, mano, eu vou O bom é que você vai conseguir Tocar a bola com o Biakugan Galera, presta atenção no meu Presta atenção no meu Asas de areia de ferro Ah, não Esse cara, velho Moleque Vai lá, então Kan Jogun Boa Vai, Luizão Ah, Tcharingan Ah, não Ai, Luizão, quer trocar, mano? Não, mano Tem Cegão, Beltyno Meu Deus Olha isso, velho Nossa, ele voa Ele voa, ele voa Vai lá, vai lá, Tessiz Eita, vem alguma coisa Ó, o Wes voltou, galera Ah, cebola Cegão, mulher Vai lá, Wes Cebola Ketsuryugan Não O Wes tirou muito ruim, mano E, mano, sobrou aqui O Mangekou e o Sharingan aqui, mano Então, ó, vou entregar pro Luizão Pô, deixa eu trocar Não, deixa eu trocar, mano Não, não Você vai ficar com o Biakugan mesmo Não, velho O Luizão fica com o Mangekou Já que ele já é o... Ah, o Wes furtou O Wes furtou Eu? Dá o Mangekou Mano, Luizão, já que você tinha um Sharingan Só pra ficar mais legal Fica aí com o Valeu, valeu Beleza, então, mano Fala Quem que o Bi é o que não tem asa Não voa E eu que tenho asa, não voa Eu também não sei Eu também não voo, mano Mas, bom Vamos lá e bora pra batalha O bagulho vai começar sério agora Pronto, galera Que estamos aqui no campo, mano E olha os times como saiu Eu tô de time azul O Brian de time azul O Wes de time azul E o... Mano, a gente tá o pior time de Genkai De time azul, né Eu tô vendo isso E aqui, ó Mano, eu tô com o Biakugan, velho Mano, mano Aqui tem o cara com o Jogun Um com o Tenseigan Outro com o Mangeki, o Sharingan Outro com o Rinnegan, velho Tem que trocar Tem que trocar os campos aí, né É verdade Mano, ó Então ela tá certinha agora Agora sim, mano Vai contar certo E, ó Por favor, galera Vamos ganhar esse bagulho E, mano Vamos começando aqui o primeiro Já pulo por cima do Biakugan Com o pé esperto É, sai, Gotei Eita Não Toma a primeira seta aqui, moleque Nossa Ó o cara aqui, ó O cara aqui comigo, ó Vambora Moleque, peguei de novo Vambora Que bigu, que bigu Nossa Tá com quem? Goten De novo, velho Boa, Goten Vai que vai, mano Moleque 2x0 azul Fica esperto, Brian Pega aí, mano Vai, Luizão Vai, Luizão O cara voou aqui, mano Entendei, mano Errou, errou Peguei a bola Sai, 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 sai Vai, Goten Vai, Goten O laranja faz eu correr mais rápido Vai, Goten Vai, Goten Pulo aqui Ai Não, não, não Moleque 3x0 azul Fora o baile, hein Mano, Goten Tá carregando aqui, velho Vai, galera Vai Tercibe de novo Tercibe de novo Errou, errou Cara, de novo Sai, Garcia Sai, Garcia Vai, Garcia Vai, Garcia Vai, Garcia Meu Deus Vai, vai, vai Vai, Garça Toma aí, mano Ah, não Ah, não, Garça Ah, não, Garça Mano, cadê a bola? Vamos lá, vamos lá Fez ponto, Garça Aham Boa Peguei a bola Peguei a bola Tá com o Big GT E, mano, eu não vou lá Não, não Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Gotei todo aqui Gotei preso Brás, toma, toma, Brás Calma, calma Meu Deus, cadê? Aí, Brás, tá com você Eu vou reativar meu modo Sai daqui, Brás Boa 5x0, moleque Mano, show Show Mano, olha a altura Vem, vem GOOOOOOL, moleque Mano, é muito difícil de pegar a bola, velho Os caras estão a pé e estão perdendo Mano, pega o gol Peguei Peguei Puguiu, pegou, pegou Puguiu 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 Errou 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 Vai, filho Respeita Que droga, mano Tomamos gol Vai, Gotei Vai, Gotei Peguei Puguiu Boa, Brian Boa, Brian Boa, Brian Vamos, Brian Vamos Aperta aqui Aperta aqui Não aperta não, velho Aperta não Eu quero tocar Aqui, Brian Aqui, atrás, Brian Ih, rapaz, tem um cara aí Vai fazer a sexta Vai fazer a sexta Pega, pega, pega Mano, sou doidão Tá com o tecido, moleque Tá com o tecido Peguei, peguei Não vai não Toca, toca, toca É teu, é teu, é teu Beleza, o Khan tá vindo Nossa Vai, Khan, não vai, Khan Faz a boa Errou, errou Peguei, peguei Mano, não entrou, velho Boa, boa, boa Segura Vai lá Segura Vai, vai, vai Pula Não Que isso, velho Moleque, 8x1 Fora o baile, parceiro GG, Izzy, mano Izzy e Kangaro Meu Deus Vamos lá, vamos Olha o Ez ali, ó Moleque, olha lá 10 é capote, hein Nossa, que que é isso Que vergonha, mano Tô até piscando 10 ali, ó Meu Deus Mano, quem tá com a bola? Tecido, tecido, tecido Olha isso, olha isso Quer ver? Toma Ele não vai Tá com quem? Tá com quem? Eu não sei Tá com quem, bolinha? Não sei, acho que bugou Ah, tá comigo Tá comigo Aí Aí Não, não foi Ele errou Quem tá com a bola? Quem tá com a bola? Pega Como eu botei aqui? O Ez, vai lá, o Ez Vai você, o Ez Vai você, o Ez Vai a sexta, mano Rebenta, o Ez Rebenta Não Vai que vai, vai que vai Calma É, é, é A vitória do time azul E mais uma vez Vamos mandar dancinha da vitória Pra vocês aqui, ó Moleque O Ez fez a ponta da vitória, hein O Ez Que isso, cara Exatamente Moleque Mano, eu divirto muito jogando isso daqui, mano É tipo Mano, é jogo com poderes de anime E olha, eu vou falar a verdade, hein O time vermelho Você estava com Teniseigan Jougan Mangekyou Sharingan A gente com as Genkai tudo, véia Ganhamos Eu estava com o Bia Kugan, velho Mano, eu era um passarinho sem asa, velho O Garcia, o Garcia ficou na defesa Protegindo tudo, parceiro Você tá louco Mas, velho, foi muito divertido Então, o que será que a gente vai fazer da próxima vez, galera? Quem sabe? É nóis Eu tenho mais E fui Tchau Tchau